Sim, aqui tô eu pra convencer você a vir morar na Itália, ser uma imigrante que nem eu, ficar sofrendo por causa de coxinha, ficar ali em posição feital no banheiro por causa do pão de queijo e claro gente, levar em consideração várias coisas positivas como por exemplo o iPhone que você fica comprando por aí, porque aqui na Itália é muito mais conveniente Não é sobre o iPhone, mas eu queria falar isso Mas pessoal, bem-vindos ao meu canal, essa velhinha não, não vou te dar o exemplo do iPhone que você vai comprar um iPhone aqui Não é isso que eu quero falar não, mas eu vou dar pra vocês aí vários motivos reais pelos quais você sim deveria vir morar na Itália porque vamos combinar que tem muita coisa positiva A velhinha não vai contar coisa negativa, não, tem um monte de coisa negativa também, eu sei gente, mas esse daqui é o vídeo da positividade E como já dizia minha mãe, gratidão Tenho mó nervoso quando ela fala isso Como primeiro motivo a gente tem que a Itália e o Brasil estão de combuca, ou seja, existem vários acordos favoráveis de Itália e Brasilzinho juntos Pois é gente, isso aqui é uma coisa muito boa A velhinha dá um exemplo Um exemplo, por exemplo, é quando você tá no Brasil, vai viajar pra Itália e precisa obviamente aí usufruir do serviço de saúde italiano Quando você já solicita isso no INSS brasileiro, você consegue ter acesso ao serviço de saúde público aqui na Itália pelo simples fato de que você é brasileiro Pois é gente, é uma coisa maravilhosa E vamos combinar que viver em um país, né, que tem aí acordos com o seu país de origem É uma coisa positiva que a gente precisa sim levar em consideração Então pra mim o motivo real é que obviamente aí, ó, existe essa aliança entre Itália e Brasil pra várias coisinhas É uma coisa pra gente levar em consideração Outro motivo é o custo de vida Não, a Itália não é o país com o custo de vida melhor da Europa Mas é um dos países com o custo de vida aí, ó, mais moderado, tá? Então eu levaria sem dúvidas em consideração e colocaria a Itália sim na minha lista de países pra morar Afinal de contas, ela não tem o custo de vida mais alto E é uma coisa obviamente que a gente precisa levar aí, ó, em consideração, né? Por quê, gente? Dinheiro? É uma coisa impressionante Toda vez que costa a mão, ó Guarda Minha avó que falava Dica de vó, ó Preciosa Funciona? Nunca funcionou Mas a gente faz Comida boa A verinha, você falou que não ia ter motivo idiota? Tem motivo idiota Pra você, comida é motivo idiota? Pra mim não é motivo idiota Porque se eu for morar em um país onde a comida é ruim, eu vou sofrer Então pra mim saber que aqui eu vou comer várias massas, várias pizzas, várias coisas gostosas É uma coisa que pra mim conta muito E eu não me mudaria pra um país onde a comida é ruim Se eu provo a comida de algum lugar que eu não gosto De certo, aquele país ali, gente, pode ter o custo de vida melhor do mundo Mas se a comida é ruim, eu não vou Ah, velinha, mas a gente cozinha em casa Não sempre E se eu quiser comer um lanchinho na rua? Sabe? E se eu quiser ser feliz? E se aquele dia eu estiver tristinha e eu quiser comer alguma coisa? Eu tenho que ter essa liberdade, sabe? Então pra mim, assim, o custo de vida É uma coisa que eu preciso levar em consideração, sim, óbvio Mas a comida tá na frente do custo de vida Então a comida aqui na Itália é maravilhosa E sem dúvidas é um dos motivos que você também deveria levar em consideração Porque você vai sofrer pela coxinha, vai sofrer pelo salgado, vai sofrer por um monte de coisa Vai ter que fazer várias receitas na sua casa E no mínimo, o país onde você tá morando agora precisa ter comida boa E na Itália tem comida boa Ninguém pode negar Outra coisa é oportunidade de trabalho A verinha, mas todo mundo fala que na Itália não tem emprego Vamos combinar, gente, que tem uma coisa um pouquinho mais ampla pra falar sobre isso aqui, tá? Inclusive eu mesma já fiz pra vocês aí vários vídeos de contrato de trabalho Inclusive com o Lorenzo, que tava fingindo que ele era o quê? Um dator de lavoura, ou seja, uma pessoa que contrata um teatrinho Uma coisa maravilhosa Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem Já falei pra vocês aqui que muitas vezes as pessoas trabalham por 4 euros a hora Que é uma coisa realmente absurda Então aqui no canal tem muita coisa contando pra vocês aí Toda a verdade que existe por tais dos trabalhos, tá? Mas a verdade também é que aqui na Itália existem várias oportunidades de trabalho para áreas específicas Então é importante que vocês levem isso daqui em consideração Não vou falar pra vocês Ah, você vai vir pra Itália e nunca vai encontrar emprego Obviamente existem subempregos Existem empregos aí menores Existe o sólido emprego que todo imigrante fala Eu vou e eu estou aqui, né? Pau pra toda obra, pra fazer tudo o que tiver pra fazer Mas também tem muita oportunidade de trabalho pra quem aí tá se especializando Pra quem aí realmente tá estudando Ou tá simplesmente querendo entrar em áreas específicas Então aqui na Itália tem sim muita oportunidade de emprego Principalmente se você tá ali, né? Especializando pra alguma área específica É isso Inclusive eu também fiz um vídeo sobre isso contando pra vocês aí, ó Quais são os empregos mais valorizados em 2024? Outra coisa que eu valorizo muito aqui na Itália Pra mim, tipo assim, é um dos motivos mais absurdos É que o básico aqui funciona Transporte público funciona Serviço de saúde funciona Funciona Estudo funciona Então tudo funciona Segurança funciona O básico funciona Funciona perfeitamente? Não Nada funciona perfeitamente Tem um pickpocket no metrô? Tem um pickpocket no metrô Mas, gente No geral Aqui o básico funciona E é uma coisa que eu valorizo muito A Verinha Mas você contou que em Roma O transporte público entra em greve É uma grande bagunça Sim, gente Na minha cidade, em Roma Infelizmente, tem vários defeitos Mas comparando muitas vezes com algumas cidades do Brasil Aqui eu tenho que confessar com vocês que tem uma grande melhoria ali Outro motivo pode parecer super banal, mas é o poder de compra E não, eu não vou ser a sólida pessoa que fala Ai, com um salário mínimo você compra um iPhone Porque vamos combinar que se você está ganhando um salário mínimo E se você comprar um iPhone Você vai comer o iPhone Não vai comer o iPhone na janta, né? Mas, a gente tem a possibilidade aqui De comprar mais Viver mais Ter mais tempo livre Ganhando o básico Sabe? É aquela coisa Mesmo ganhando o salário mínimo Você vai comprar um iPhone Que todo mundo fala O que eles querem dizer com isso É que você não vai precisar trabalhar 10 meses da tua vida Um mês Um ano inteiro da tua vida Para poder comprar um bendito celular Aqui é uma coisa que você faz com um mês Ou guardando uns 100 euros por 10 meses Sabe? É uma coisinha ali muito mais simples Porque aqui existe essa valorização grande do euro A gente tem a sorte de ter o euro como moeda E, obviamente, a gente tem um poder de compra muito maior Então, sim Aqui você vai ter a possibilidade de viajar mais Vai ter a possibilidade, por exemplo De levar a sua família para o cinema mais vezes De comer uma pizza mais vezes Sem que isso aqui necessariamente Pese muito no seu bolso E essa aqui é uma coisa, gente Que conta muito Porque vamos combinar que sim Ah, dinheiro não traz felicidade Mas traz tranquilidade, né? Então, vamos combinar que a partir do momento Que você tem uma estabilidade financeira ali E tem um poder de compra bom E sabe que não está ali, né? Se matando de trabalhar E está entrando um dinheirinho normal Mas você está conseguindo fazer tudo Está conseguindo ali dar uma boa saúde Educação, tudo para a sua família As coisinhas começam a funcionar Então, sem dúvidas O poder de compra ali é uma coisa que funciona muito E é um dos maiores motivos Pelos quais muita gente vem para cá Inclusive eu vejo muita gente que ganha 10, 15 mil no Brasil Uma coisa que eu sinceramente acho Tipo, nossa, mano O povo ganha 10 mil Meu Deus, que loucura, sabe? Mas que acaba vindo para cá E falando que vive melhor aqui Do que lá É pessoal, obviamente Mas é uma coisa para a gente pensar Outra coisa que eu gosto muito É que a Itália está perto de outros países E a gente pode ir para a França de ônibus A gente pode ir para vários lugares assim, sabe? E é uma coisa que eu acho muito interessante Porque dificilmente você vai conhecer um italiano Que nunca foi para outro país Aqui tem essa coisa, parece que a Europa é um paísão grandão, sabe? Como se a Itália fosse uma cidade, uma região ali Como tipo Brasil, não sei o que É uma loucura, gente Mas eu adoro esse fato de que você pode visitar outros países com muita facilidade É uma coisa que eu dou muito, muito, muito valor Outra coisa incrível que poucas pessoas falam É que depois de 10 anos que você está morando aqui na Itália Você simplesmente se transforma em um italiano Pois é, a Itália, gente, simplesmente te dá aí a possibilidade de falar Meus queridos, eu tenho o passaportezinho vermelho Mesmo não tendo nenhum antepassado italiano Afinal de contas, eu moro aqui na Itália tem 10 anos Legalmente, tudo bem bonitinho E eles vão te dar ali, né? O seu certificado de você é um italiano perfeito Tome, meu filho Tome, meu querido Seja feliz É uma coisa bem legal O ensino aqui é acessível, tá? Muitas vezes nem se trata de Ah, é de qualidade, é de qualidade Sim, é de qualidade, mas também é acessível A gente tem essa possibilidade aqui de pagar uma universidade muito pouquinho E principalmente se você não tiver condições financeiras para poder pagar uma faculdade Você simplesmente terá ela gratuita Aqui a gente tem essa possibilidade, né? De escalar os preços das coisas De pagar o quanto a gente realmente conseguiria pagar Que é uma coisa que eu gosto muito Inclusive aqui é super possível fazer faculdade Mesmo infelizmente não tendo tanto dinheiro Eu sei que no Brasil a gente tem federal A gente tem pública, a gente tem estadual A gente tem várias coisas Mas aqui também a gente tem muita possibilidade de estudar de graça Ou pagando pouquíssimo E é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Saber que tem essa coisa aqui de... De possibilidades São possibilidades Adoro o fato que aqui existem várias regiões diferentes Obviamente, como no Brasil, como em todos os lugares Mas várias regiões diferentes Com climas diferentes e culturas diferentes Sabe? Muitos países, assim, são muito similes Similares entre eles Ali as regiões são muito parecidas entre elas Mas aqui na Itália, como no Brasil, tem uma diferença gritante Entre uma região e outra Então você acaba se sentindo em lugares diferentes Quando você passa de um lugar pro outro Se você vai, por exemplo, pra Milão e vai pra Nápoles E você fala Nossa, cara, parece que eu tô em dois países diferentes É uma coisa absurda E eu adoro o fato que eles estejam tão pertos, né? Essas regiões estejam todas ali Uma do ladinho da outra Mas que sejam todas completamente diferentes entre elas E é uma coisa que eu adoro muito Porque dá pra você viver várias culturas diferentes Dentro do mesmo país Eu amo isso Porque isso aqui me dá muita familiaridade com o Brasil Sabe? Eu me sinto, tipo... Caraca! Gosto! Agora eu quero que você me dê o teu motivo Pra poder vir pra Itália Quero que você comente aqui nos comentários Porque eu estou super curiosa Não esquece de dar um likezinho no vídeo Se inscrever no canal E mandar um beijinho pra mim Até o próximo vídeo Tchau! Clica no vídeo que eu tô presente por aqui, menino Hum...